Fala tiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre a M22, o cano da M22 Estamos aqui no kit da Urco 3 E a gente está fazendo hoje as nossas últimas verificações como referência para esse kit Já que a gente vai receber aqui uma, digamos uma pré-câmera maior E a válvula Z e o cilindro de 500cc Então a gente está fazendo esse vídeo hoje como referência para as futuras modificações A gente vai fazer aqui um agrupamento com slug a 50 metros e outro agrupamento a 100 metros Vamos conferir o desempenho do nosso kit com o caninho da M22 Vamos lá Pessoal, eu ia fazer um agrupamento em um local diferente Conforme a gente viu aí no vídeo, no início Mas assim, sem condições Porque eu acabei levando uma mesinha aí que eu adquiri para fazer os agrupamentos Esqueci de comprar a banqueta Mas mesmo assim, o kit não é muito firme Então a gente não conseguia agrupar, ficou muito difícil Eu parei aquele dia e estou reiniciando aqui agora Ok, vamos lá, para os 50 metros E depois para os 100 Primeiro disparo Primeiro disparo Segundo disparo Terceiro disparo Quarto E o quinto Ok Fechamos aqui o de 50 metros Vamos lá para os 100 para ver o que acontece Vamos lá pessoal Agora a brincadeira fica um pouco mais difícil É só completar os chumbos aqui Eu acho que eu tive que gastar 3 Para fazer o ajuste da luneta no I-50 E provavelmente no I-100 vai ter algum ajuste também O cilindro dela está muito pequeno E a gente consegue aqui no máximo 15 disparos Se eu me atrasar um pouco aqui para fazer Achar o alvo Achar o ponto da luneta A gente vai ter que carregar ela de novo Então essa vai ser aí a nossa segunda melhoria Segunda melhoria A nossa última melhoria A gente vai estar aumentando esse cilindro Primeiro disparo Segundo Segundo Terceiro Quarto disparo E a reguladora já chegou na pressão Vamos ver como vai sair esse último aqui Mas eu acredito que vai dar alguma diferença E o quinto disparo Está aí o grupo então pessoal Vou trazer o alvo para cá Para a gente fazer Uma verificação E já vou aproveitar Para filmar o perímetro também Porque o grupo ficou muito bom O povo vai falar Eu vou aproveitar o rangefire aqui Antes de chegar lá Para a gente ver Checar a distância aqui Mais ou menos isso aí Ok pessoal Maravilha Então pessoal Nossas três moedinhas O nosso grupo aqui De 50 metros Fechou com a moeda de um real Está bom Na concepção geral Está bom Ok Teve uns disparos aqui Que se afastaram mais Teve dois aqui Dois em cima E teve o último Se eu não me engano Que deu bem fora Está ok Mas mesmo assim Um real Então é isso aí Resultado bom Para 50 metros E O nosso 100 metros Aqui Eu estava notando Que realmente A mira Estava para esse ponto Aqui Que foi onde pegou A maior parte Dos disparos Que seria Fecharia aqui Com a moeda De 50 centavos Fecharia com as 50 centavos Porém Teve Alguns desvios aqui Eu estava um pouco Ofegante Tive que cortar Um galho da árvore Lá E A gente Anda 100 metros Volta 100 metros E atira A gente não tem Aquela respiração Controlada Mas Na minha concepção Ficou muito bom Esse é O melhor resultado Da nossa Urcubu Pup Até agora E a partir de agora Então Sai esse cilindro A gente vai fazer Um recorte Aqui na coronha Igualzinho A nossa Vulcan 3 A famosa Vulcan 3 E vai entrar A válvula Z Aqui Ela vai vir Até essa altura Mais ou menos E a partir daqui Fica o nosso cilindro De 580 cc Tá ok É esse o vídeo Então Um forte abraço Deixa aquele like Se inscreva No nosso canal E dá aquela força Para que a gente Continua fazendo Mais vídeos Como esse aí Tá ok Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho